E vamos agora lá para a redação, falar com o Blender Barbosa das redes sociais que está trazendo notícias quentinhas para a gente, não é Blender? Boa noite! Oi Keise, isso mesmo! Boa noite para você, boa noite para quem está acompanhando o programa de hoje. Olha só, hoje nós vamos dar um giro pelo portal paieterno.com, isso porque na última semana tivemos muitas notícias boas. Vamos começar então dando uma olhadinha lá nos horários das missas, isso porque o final de semana chegou e você que vai visitar o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, tem missa especial e você sabe. Olha só, os horários continuam os de sempre, que você já conhece os de sexta, né? Horário da manhã, horário das 6h55, tivemos missa 10h da manhã, tivemos missas 3h da tarde e depois aqui do Pautas da Igreja tem missa no Santuário também às 7h. Amanhã teremos missas 6h55, também repetindo os mesmos horários, 10h da manhã, 3h da tarde e também às 5h30 da tarde. No domingo, aquele grande dia, né, que você sempre vai com a sua família visitar o Santuário, é o dia que a casa fica mais cheia, teremos horário de sempre, 6h da manhã, 8h da manhã, 10h, meio-dia, 3h e também 5h30 da tarde. Vamos agora dar uma visitadinha, então lá na Gruta, você que vai visitar o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, eu faço o convite para você visitar a Gruta da Intercessão e deixar lá sua fitinha, deixar lá seu pedido aos pés da santa, deixar lá sua fitinha, amarrar, fazer aquele pedido, para depois trazer o testemunho para a gente, né, que é isso? A gente quer que deixe lá o pedido de oração para depois também trazer o testemunho. Esse é um espaço muito interessante, muito bonito, o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, então se você for lá visitar, não esquece de tirar a sua foto, postar no seu Instagram e marcar nós aqui da TV e também do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, viu? Agora a gente vai lá para a obra, viu Casey? Vamos dar uma visitadinha lá na obra, que também foi notícia no nosso portal paieterno.com. E essa obra, ela está sendo erguida graças a você, que mensalmente manda aí a sua contribuição, manda a sua doação e essas paredes, elas precisam de você para ser erguidas, viu? E tem lá texto novo sobre isso, explicando como é que está a etapa da obra, como que está cada construção, cada parte da obra, né, que são tão importantes e que tudo isso envolve um planejamento, envolve um plano financeiro e também um plano arquitetônico muito grande, que precisa de cada um de vocês que estão assistindo. Nesse QR Code aqui embaixo, você pode apontar a câmara do seu celular para ele, que vai ser direcionado para o portal Pai Eterno. Lá tem essas e muitas outras notícias, viu? Cestou, Blender? Cestou, o que é isso? Domingo estou lá no Santuário, viu, de plantão. Opa, e amanhã eu estou lá na Igreja Matriz, no Palavra do Pai, às 9 horas da manhã. Olha que coisa boa. Vamos trabalhar muito esse final de semana, né? Graças a Deus.